É o Dourador Astro Tenho passado por várias fases Mas esse game não é pra iniciantes Astro nos jogos tem vários manos Mesmo que eu jogue e pique o Dante Nasci pra ser rei e eu não me conformo Nasci plebeu mas meu destino é o trono Fé que esse game não é pra mordomo Noites mal dormidas joguei com sono Faze, fase, tá tudo aqui porque é só uma fase, fase Se vai cilar eu te busco na base, base Se quer pro play chama o two nine, nine Fica rico é a próxima Eu ando muito focado e não me importo com o que vai me acontecer Tem a coroa do rap, zubac ou fac e agora na mesma orgue Street fight que tem o Hadouken Fluxo mano não tem razu Laude de chefe tem o Dionysson No rush de cria também tem Tuzzi Quebra a rima mete o trem bala No Brasil ou japa tem o level up Jordan a resenha do Mano Elty Nordeste e Bahia do Tson Amaury Zero focado em fazer milhão Eu to focado no drip de negão Time do fluxo é ostentação A minha meta é morar em uma mansão Com a troca rápido eu troco de carro Quem para ou sim se joga no dia W Tem vários manos talentosos na tropa Tem vários mitos escondidos no quarto Saudades dos manos que não tão aqui Se pá eu vou embora pra Medellín Isso tudo mano é muito complexo Traz meu refri só pra eu ficar flex Prefiro de uva não bebo uísque Eu te furo com a minha parafal Faz um racha andando de jipe E é nelas que eu taco o vral Tenho passado por várias fases Mas esse game não é pra iniciantes Assis nos jogos tem vários manos Mesmo que eu jogue pique o dantes Nasci pra ser rei eu não me conformo Nasci plebeu mas meu destino é o trono Fé que esse game não é pra mordomo Noites mal dormidas joguei com sono Faze, fase, tá tudo aqui porque é só uma fase Faze, se vai se lá eu te busco na base Base, se quer pro play chama out o nine, nine Fica rico é a próxima Se prepara eu não me engano 360 do a volta no mundo Mas sou brasileiro eu não sou coreano Não sou ego x mas sim eu sou ousado Te trombo no beco tô sempre armado No pique do vini tô sempre trajado Pareço o jota se eu tô irritado Tenta copiar até meu root Gelo do Isaac Puxadão do Roche Primeiro Hokage Jutsu da bala Tropa do RS não tem jeito é o gara Se bater de frente eu disparo na cara Eu disparo na cara Se bater de frente eu disparo na cara Disparo na cara Não tinha nada hoje eu tenho paz Na pior fase sempre tive Deus Na pendaria sempre uma flecha rara Na All Bank mano ou Vivo Cage Nova geração tá chegando a vontade Vuká 09 tem o mano Max Salve instaplayers tem o mano white A ump do Dini pique kamikaze Los Grandes na bala focado na live Jogador de campo e a força do Itachi Tenho passado por várias fases Mas esse game não é pra iniciantes Aço nos jogos tem vários mano Mesmo que eu jogue pique o Dantes Nasci pra ser rei eu não me conformo Nasci plebeu mas meu destino é o trono Fé que esse game não é pra mordomo Noites mal dormidas joguei com sono Faze Faze Tá tudo aqui porque é só uma fase Faze Se vai sei lá eu te busco na base Base Faze Se quer pro-play chama o tio 9, ai 9 Ficar rico é aproxima Ficar rico é aproxima Ficar rico e aproxima E até a próxima.